A Comissão Nacional da Verdade completou um ano este mês. E para lembrar a data, hoje foi feito um balanço das atividades já realizadas para apurar violações aos direitos humanos e casos de desaparecidos políticos ocorridos entre 1946 e 1988. Em um ano de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade realizou 15 audiências públicas em nove estados e ouviu, em audiências privadas, 35 pessoas envolvidas diretamente em violações de direitos humanos ou que testemunharam essas práticas. Ao todo, 268 pessoas já depuseram na comissão. Durante o balanço parcial das atividades, a Comissão Nacional da Verdade revelou que as torturas começaram em 1964, antes do ato institucional número 5, o AI-5. De dezembro de 1968. É claro que é uma pesquisa ainda em andamento, mas o que é importante notar é que ao contrário do que supunha boa parte da nossa bibliografia, não tem um golpe dentro do golpe nesse sentido. O que nós temos é a tortura sendo introduzida como padrão de repressão, enquanto técnica de interrogatório nos quartéis, a partir de 1964 e explodindo a partir de 1969. E também nesta terça-feira, a comissão comentou sobre informações divulgadas pela Marinha do Brasil em 1993 sobre as mortes de 11 presos políticos. A Marinha não informou o que ela deveria informar, tá? Não informou. Em um ano de trabalho, foram identificados ainda nove tipos de torturas cometidas em quartéis durante o período da ditadura. Mapas também apontam centros de tortura em universidades. O que a equipe toda vai fazer agora é tentar aprofundar essa pesquisa para identificar exatamente aonde, quem e como isso aconteceu. A Comissão Nacional da Verdade avalia pedir a revisão da lei de anistia e pode pedir também a investigação criminal dos agentes da repressão durante a ditadura militar. O tratamento dessas questões de países que tiveram ditaduras, de países que tiveram guerra, que viveram sistemas autoritários, que sejam reconstruídos, que a democracia se reconstrua através do entendimento do que aconteceu, de reparações e de julgamentos. Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975 durante a ditadura militar, também confia no trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Uma das coisas, das grandes vitórias que a Comissão Nacional da Verdade teve nesse um ano de trabalho tem a ver com a nossa família, que foi a questão do atestado de óbito, um documento que ainda sustentava a farsa sobre a morte de Vladimir Herzog e que levou mais de 37 anos para ser corrigido. Então a família vivia com um documento mentiroso, de uma farsa, de uma coisa que impunha até uma certa humilhação à família, mas com o apoio da Comissão Nacional da Verdade a gente conseguiu reescrever um pequeno trecho da nossa história e da história do Brasil. Oficialmente, a Comissão Nacional da Verdade vai ter mais um ano de trabalho, quando então deverá apresentar o relatório final sobre as atividades.